Pessoal da Motosport, promoção no melhor macacão do mundo! Sabe que macacão que é esse? É o Dier, é o mesmo que você vê o valente no rosto usando, a luzinha piscando? É esse macacão aqui, sistema de airbag, um dos macacões mais seguros do mundo, tá? No site tem o vídeo explicativo dele passo a passo pra você entender a tecnologia dele. Sabe quanto, galera? Ele era R$ 17.990, tá? Ele vai ser vendido agora, só que só tem algumas unidades, tá, galera? É pouquíssimas unidades, tem que correr, tá? R$ 11.900, você pode comprar até em 10 vezes sem juros à vista, tem 10% de desconto. Esse preço, você nunca mais vai comprar um Dier por esse preço. Macacão mais seguro no mundo, altíssima tecnologia, é um macacão super difícil de você ver ele pessoalmente, é um macacão muito top, tá? Você pode ir nas lojas mais famosas até na Europa, que não é toda loja que tem um macacão desse, tá certo? A sua chance de realizar o seu sonho de air por R$ 11.900, com 10% de desconto à vista, é só aqui, é só na motosport, poucas unidades. Valeu, galera!